Eu acho que ser professora realmente era meu destino, eu recordo, eu gostava muito de brincar de ser professora quando eu era criança. Eu sempre amei estudar e o estudo sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu me lembro que sábado, domingo, feriado, férias para mim era um tédio. Eu tinha que estar com livros na mão. Eu acredito que eu tenho uma certa facilidade em fazer com que o outro tente entender. Eu acho que quando você tem isso, isso automaticamente te chama para a sala de aula. A primeira coisa que eu diria para o professor é observar os seus alunos em sala de aula, partir da realidade dos alunos. Se nós partirmos da realidade do aluno, ou seja, se o meu projeto trouxer respostas para o problema da sala de aula, seguramente ele vai ser um bom projeto. Eu realmente não gosto de aulas prontas. Eu gosto dessa coisa que flui, dessa linguagem que vai e que pega o aluno. E vai desenvolvendo a criatividade, a imaginação, então a criança realmente vai se apropriando dos saberes dessa forma. A gente começou a fazer atividades diferenciadas. A gente saía da sala, a gente assistia filmes, fazia atividades na grama. Eu tirava eles daquela prisão, que às vezes é a sala de aula. Então nós integravamos a parte teórica com a parte prática. E as crianças tinham prazer em estar na escola. Tanto que nos sinais de semana, mesmo quando não tinha aula, a escola estava cheia. As crianças voltavam para a escola. Ali era o lugar que elas brincavam, era o lugar que elas se sentiam bem. E quando você marca na vida da criança, é realmente porque você foi importante, porque você somou a essa criança, você ajudou essa criança de alguma maneira, ou através do conhecimento, ou através de um carinho, de um cuidado. É esse trabalho em volta de valores que estão se perdendo, entendeu? Todos os trabalhos têm um pouco disso, né? Essa busca de um valor necessário para que a gente tenha uma boa relação, seja de aluno-professor, seja de aluno-aluno, seja de aluno-idoso, enfim. Vale a pena a gente continuar investindo na educação, investir nos nossos sonhos. Desenvolver um bom projeto, um projeto que tenha uma sequência de atividades, onde você possa acompanhar o processo. Veja a espontaneidade surgindo e dali a ser um aluno crítico, que é uma das nossas intenções, é um passinho, entendeu? Quando a gente consegue ver que cada aluno nosso conseguiu subir mais um degrau, valeu a pena. Eu acho que foram eles que me ensinaram a ser a professora que eu sou. E o mais importante, ouça aquele eco que vem da sua sala de aula. O seu projeto deve ser uma resposta para os problemas que você tem na sala de aula. Faça do problema da sua sala de aula a solução para a sua escola. Porque na realidade o que eu contei foi a história dos meus alunos. Então eu me emociono de lembrar que a história dos meus alunos vale um prêmio para professores do Brasil.